Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Os presidentes Michel Temer e Evo Morales da Bolívia se reúnem daqui a pouco no Palácio do Planalto. Eles vão discutir temas da cooperação bilateral, como desenvolvimento da fronteira, integração da infraestrutura física e combate ao crime organizado. O intercâmbio comercial entre Brasil e Bolívia alcançou quase 3 bilhões de dólares no ano passado. Vamos voltar ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Mara Kenup, que tem mais detalhes desse encontro. Olá, Mara, novamente bom dia para você. Olá, Thaisa. Olha, tudo está sendo preparado para daqui a pouco o presidente Michel Temer receber em cerimônia oficial o presidente da Bolívia, Evo Morales. Bom, aqui o trânsito em torno da Praça dos Três Poderes já foi interrompido e a gente está vendo ali o treinamento, é o Batalhão dos Dragões da Independência, porque Evo Morales, quando estiver aqui, vai passar em revista o Batalhão dos Dragões da Independência. Depois ele vai subir a rampa do Palácio, onde vai se encontrar com o presidente Michel Temer, que o estará aguardando na entrada principal. E às 11h30 acontece o encontro bilateral ampliado, depois a cerimônia de assinatura de atos. À tarde vai ser oferecido um almoço em homenagem a Evo Morales. Bom, dentre os assuntos que vão ser discutidos estão energia, defesa, desenvolvimento e integração da infraestrutura física, além de comércio e investimentos. O Brasil é o maior parceiro comercial da Bolívia. É também o principal mercado de destino das exportações bolivianas. Em 2016, o intercâmbio bilateral alcançou quase 3 bilhões de dólares. Eu volto com você, Thaessa. Muito obrigada, Mara, pelas informações. Bom trabalho aí nessa agenda do Planalto. A produção industrial brasileira registrou em outubro alta de 5,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. É a taxa mais elevada desde abril de 2013, informou o IBGE. Em comparação a setembro, houve elevação de 0,2% e foi o segundo resultado positivo seguido, acumulando ganho de 0,6% em dois meses. No acumulado do ano, a produção industrial está próximo de 2%. E a taxa básica de juros, a Selic, poderá chegar ao menor nível da história amanhã. A expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica seja reduzida de 7,5% para 7% ao ano. Será a última reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, em 2017. Se a expectativa se confirmar, será o décimo corte seguido na taxa básica. Além da importância para consumo direto por humanos e animais, a água é essencial também para a produção de alimentos no campo, produção de bens pela indústria e até geração de energia elétrica. Para que esse recurso não falte, é preciso que seja usado de forma racional. E em busca de soluções de consumo consciente, a Agência Nacional de Águas, a ANA, divulgou um novo relatório sobre a situação dos recursos hídricos no Brasil. Janeiro de 2017. Os recursos hídricos no Distrito Federal entram em colapso e a Agência de Águas Local autoriza o racionamento em sistema de rodízio. 3 milhões de moradores das 31 regiões administrativas passam a conviver com a seca parcial das torneiras. Os simples afazeres de casa precisam ser planejados. E foi isso que mudou a vida deste bombeiro militar, que criou um aparelho para reutilizar a água usada na máquina de lavar. Tudo para economizar. O equipamento é um dispositivo que propicia a economia de 50% de toda a água utilizada em um ciclo de lavagem de roupas. Isso de forma semiautomática, de forma que até uma criança pode operar. O Econolave, criado por Josimar, levou oito meses para ser desenvolvido. O inventor conseguiu instalar o aparelho em mais três residências. Um deles, na casa de Dona Nalva. Ela lava roupas duas vezes por semana e aprovou a ideia. Mas isso aí melhorou bastante, economizou bastante a água, porque tem mais ou menos uns 50%, assim, sabe, que a gente consegue economizar. Em todo o país, entre 2013 e 2016, 48 milhões de pessoas foram afetadas por secas ou estiagens. Os dados são do relatório da Agência Nacional de Águas. O documento faz um balanço sobre a situação dos recursos hídricos do país e aponta resoluções para preservar os mananciais. O relatório da Agência Nacional de Águas mostra, por exemplo, que de 2003 a 2016, as secas e estiagens levaram mais de 2.700 municípios a decretarem situação de emergência ou estado de calamidade pública, sendo a maioria no Nordeste. O estudo também informa que secas e cheias representaram 84% dos quase 39 mil desastres naturais entre 1991 e 2012, afetando 127 milhões de brasileiros. No período de 1995 a 2014, as perdas chegaram a mais de 182 bilhões de reais. Quando a gente compara a situação, a realidade do semiárido com a realidade do centro-oeste, a realidade da região norte, as regiões metropolitanas, o sul do país, as situações e as realidades são totalmente diferentes. Os problemas são de natureza muitas vezes também diferenciadas. Então, essa questão de buscar soluções regionalizadas é uma questão apontada também no relatório a partir de experiências e também de outras publicações que vêm fazendo também uma reflexão sobre a política nacional de recursos hídricos. No Distrito Federal, o racionamento ainda não tem data para terminar. Enquanto isso, ações como a do bombeiro Josimar e o relatório da Ana ajudam a sociedade a fazer o uso racional da água. Cada um tem que fazer a sua parte, uma vez que a reposição desses recursos hídricos de maneira natural está sendo muito difícil. E precisamos, então, economizar para diminuir essa demanda, para a gente conseguir fazer com que o reservatório atinja o seu nível de trabalho o mais rápido possível. E a usina hidrelétrica de Itaipu gerou, em novembro, mais de 8 milhões de kWh, o melhor resultado para o mês em toda a história da usina. O volume de produção superou em cerca de 535 mil MWh o recorde anterior registrado no ano passado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.